A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL um é de reconhecimento a perda o fogo para o que é isso 37 vamos seguir no fogo né, onde tem fogo é onde a gente tem que ir vai 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 aqui não tá tão frio assim não Eli, não Não! 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 Ah, bicho vagabundo! Sabe como vai ficar desse jeito? Como vai ficar desse jeito? Oh, man! Você não vai ficar andando muito, não? Bora, bora, bora! Tá muito baixo essa temperatura! Isso aqui esquenta, esquentar nada, não? Ele é ali, ali, ali! Pegou, pegou, pegou os itens, pegou! Sobe, 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 sobe! Pronto, subiu, agora lascou! Vai, vai! O que é isso? Aquelas pedrinhas do Dark Souls, né? Até esqueci o nome delas, ó! Pra não se perder! Opa! Canhão baleador! Boa! Ah, não, velho, tá de cima! O que o bicho vai fazer? Tá perto, parece! Recarga de reconhecimento, mais dois de dano, menos recarga. Vou pegar uma coisa nova aqui. Canhão. Canhão de energia. Vamos aí. Eu já estou praticamente no máximo, vou usar um negócio de dois de dano. Não vou fazer isso aqui não, compensa. Posso usar aqui. Fica mais forte. Recarga. Eu só posso colocar aqui. Cadê? Pronto. Fabrique novos da adaptadora e ferramenta a partir de recursos. Acelerador de trilhos. Preciso de... Tungstenio. Tungstenio. Caracas, hein? É, é louco. Aqui é boa, hein? Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Aqui é boa. Aqui é boa. A arma está como? Nossa. Estou no frio de novo. Está quase tudo igual, velho. Mais dois de dano, menos... Menos uma taxa de disparo. Eita! Vai para a esquerda. Será que esse bicho vai encher meu saco aqui mesmo? Que isso? Que isso? Eita! O que é isso? Vai, 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 vai Agora ela rascou Sobe, senão ele vai morrer congelado Vai Ai, caramba, corre Oxe, mas o que é que eu vou fazer? Nossa, não vai ver ele morrer congelado, não Ai Mas o que é pra fazer aqui, velho? Vai, vai, rápido, rápido, rápido Ah, ia sair pra frente, vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá atrapalhando o bicho Vai, 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 vai Caramba, velho, que agonia Caramba, por pouco, hein É, alguma coisa aqui pra trás? Opa Eita Vai, não dá pra ficar brigando com esses bichos não, velho Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Nossa, velho Oh, cara, eu nem sei por que, hein Missões em co-op Eu nem sabia, é a primeira vez que eu tô jogando esse Esse Dead Space Achei estranho Achei estranho É, deu spoiler mesmo É, deu spoiler mesmo Eu preciso de uma punição. E isso não é um spoiler de nada demais, não? Falar que tem missão e só precisa de co-op. Onde está todo mundo? Eles foram procurando uma atividade de pesquisa na região. Nós encontramos as caixas. Mas não havia suficiente para ir ao redor, então... Eu decidi ficar por trás. Mas pode haver mais dentro do baço. Pode haver. O elevador foi pecado. E ouvimos algo que está secavando lá. Então não... Não... Não vimos. Fica. Caramba, hein? O cara viveu só para me falar isso. 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 Fica. Tá aí O cara morre mais Pra ajudar o time Pois é Rapaz Ele tem uma porta Tá aqui Ué Tá aqui Verdade Ô, valeu, mano E eu olhando o outro lado Ih, como que eu chego lá? Aê 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 Eita Vem, bicho Filho da mãe Agora tem essa É, foi? Poxa, pra que três engrenagens se eu só usei uma? Eu vi, eu acabei de fazer um upgrade na minha arma Vou mexer no próximo Ué, faltou sua energia aí, tava chovendo, cara? Filho da mãe Filho da mãe, como conseguiu escapar ainda? Mas como Aí, neva para um caralho Ah, atendi Desculpa aí Tá que tava chovendo Mas o seu problema é É neve mesmo Caraca, tá nevando na Rússia agora Caramba, a galerinha tá bem pacotada aqui Caraca Eu acho que é isso daqui Eita Ai Vai, mano Vai A pola do magricelo tá como? É doido, meu Olha a minha vida, bicho Rapaz, seria bom Se tivesse uma granada Eu jogava ali só no meio Opa A pola do magricelo Ataque Olha lá Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Tá aqui na direita, parece Oxi Qual que eles estão ali? Tem dois ali Ai, caramba Sai Rapaz Rapaz, esses bichinhos de monte, velho Sai Não Vai, fio, mata esse bicho Rapaz Eu nem reparei os áudios, cara Não Isso aqui é o Dead Space É o 3, cara Não é o 2, não Eu nem reparei Preciso atenção no áudio, velho Ei, como assim, tô cheio Sacanagem de novo Caramba Eu não vou descartar munição Rapaz, eu peguei o mesmo item Pit médico A prioridade é sobreviver Que isso? Tá aqui, ó Quarentena O áudio Você fala Esse áudio que tava aqui pra trás? Tem um áudio aqui, deixa eu ver Ah, posso fazer investigar o barulho Oxi Mas esse bagulho de barulho não tem nada a ver Porque aqueles dois bichos que tava no outro lado Estavam lá parados Enquanto eu tava dando tiro em dois Eles só vieram depois que eu avancei Ó, estavam parados Tinha dois ali na frente Eu matei dois aqui, ó É depois que eu avancei pra cá Que os daqui veio Esse daqui vai escapar, velho Tô até vendo Outro inimigo Entendi, entendi Bora Por isso mesmo, né? Bora lá Bora lá Ué Não sei como ele não pegou uma porta aí É, pois é, né? Olha Tchau Tchau Tchau